Boa noite, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao programa Ser das Estrelas. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, de como foi o meu despertar. Então, se você está aqui, não esqueça, curta e compartilhe. Chame outras pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto. Afinal de contas, todos somos agentes de mudança. Bom, eu fiquei pensando e percebendo o que eu poderia contar para vocês sobre o meu processo. A sensação que eu tenho é que desde que eu nasci eu estou no processo. E eu acredito que todos nós estamos neste processo, desde o momento em que somos gerados. Ou melhor, desde o momento em que nós fizemos um pré-acordo, antes de sermos gerados. A gente não tem muita consciência de como esse processo acontece. Nós nascemos dependendo de pai, de mãe, de cuidadores. E vamos crescendo e aprendendo com eles o que seria o natural. Trazemos as nossas habilidades, ainda não desenvolvidas, mas vamos crescendo e seguindo. Em algum momento da nossa história, da nossa vida, a gente vai entrar num espaço de busca. Porque a vida que a gente está vivendo não atende, ela não completa. A gente se sente menos ou perdido, ou solto no mundo. Eu criei umas situações bem interessantes para a minha vida. E elas serviram de impulsionadoras para eu dar o próximo passo. Então hoje eu posso olhar para todas elas e reconhecer o quão foram importantes para eu poder caminhar em direção a mim mesma, porque era a única coisa que atendia. Era olhar para mim, me auto-reconhecer, me auto-descobrir no processo. Foi se olharmos para o tempo da Terra, longo. Se olharmos para o tempo do Espírito, para o tempo do Ser, curto. Eu me recordo de estar casada com duas filhas pequenas e completamente insatisfeita. Havia uma necessidade, uma busca dentro de mim para preencher alguma coisa que eu não sabia o que era. Naquela época eu era católica, criada em família católica, praticante. Então eu acreditava que o que iria suprir essa lacuna seria uma outra religião. E eu fui em busca de várias religiões. Passei por algumas, umas permanecendo um pouco menos, outras permanecendo um pouco mais. No primeiro momento elas me atendiam, mas quando eu ia mais profundamente elas não me atendiam. Até que eu cheguei na doutrina espírita. Chegando na doutrina espírita, encontrei várias respostas. Inclusive a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos. A reencarnação. Coisas que até então para mim eram desconhecidas nesta minha vida. Segui. Estando eu na doutrina espírita, eu comecei a fazer trabalhos terapêuticos de autoconhecimento. Eu fiz 13 anos de terapia. Passei por diversos terapeutas. Fiz muitas formações para o meu autoconhecimento. A primeira, talvez, e a mais marcante e contributiva na minha vida tenha sido a DEP. A Dinâmica Enesétrica do Psiquismo. Que é uma metodologia que foi criada por Aida Pustinic e Peda Basso, uma argentina. E tem informações em vários estados do Brasil e na Argentina. Eu fiz em Salvador. Na minha época eram quatro anos de formação. A gente se tornou seu próprio terapeuta. E vocês não têm noção do quão grandioso foi esse processo que eu passei. Daquela pessoa ligada na tomada, que fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Um cérebro, uma mente que não parava, incansável, 24 horas por dia. eu precisei olhar para mim. E eu precisei reconhecer, sobretudo, o meu corpo. A contribuição que o meu corpo era para que ele me servia. Acreditem, amores. Eu não sentia o meu corpo. Eu não tinha a percepção do batimento cardíaco. Eu não tinha a percepção da pulsação do sangue nas minhas veias. Eu não conseguia simplesmente sentir o meu corpo. Eu estava totalmente desconectada do meu corpo. ali foi o grande input na minha vida. Foi reconhecer o meu corpo. E passar a me relacionar com ele. Foi uma virada de chave muito grande. Foi um divisor de águas. Transformador na minha vida. Mas eu não parei ali. Ali foi apenas o início. O início de um processo. Que continuou. Depois eu fiz muitas outras formações. Muitas das quais eu já nem me recordo. Mas eu fiz muito trabalho com o feminino. Participei da mandala de Tara. Que era um processo lindo. Só de mulheres. Onde a gente trabalhava em roda. Desejando que todos os seres fossem livres. E todos os seres fossem felizes. Participei. de um processo lindíssimo lá no Capão. Aqui na Bahia. Na Chapada Diamantina. Com a terapeuta Vera Cânovas. Que é o Ânima. Onde eu chorei todos os dias. Durante todo o dia. Eu só parava para comer e dormir. E o resto do tempo eu chorava. Foi muito libertador. Eu participei de processos de ancestralidade. Participei de módulos de constelação familiar. Participei. Participei não. Eu fiz uma formação em constelação empresarial. Participei das deusas com a Marisa Sampaio. Sampaio Dias. Uma consteladora maravilhosa. Eu fiz vários anos de trabalho de grupo com ela. Estudei leituras de livros. Participei de muitos grupos de leitura. Mulheres que correm com os lobos, por exemplo. Por que eu estou te contando um pouco dessa trajetória? Porque foi um caminhar. Foi um autodescobrir. E cada processo que eu fazia eu me descobria mais. E aí, há dez anos atrás, eu conheci os plenianos num curso chamado Maná, que é o terceiro nível da frequência de brilho. Eu não conhecia nada desse assunto. não sabia nada, totalmente desavisada de tudo. Uma amiga formou um grupo e disse, vamos fazer? E eu, que adorava uma novidade, disse, vamos. E aí, convidei meus dois filhos que também aceitaram e fizemos essa formação do Maná, que é para nós criarmos o nosso próprio alimento. muito profundo, muito intenso. Mas eu não aprofundei muito, porque eu ainda estava muito rasa em todos esses processos. Participei de constelações familiares mais até do que alguns consteladores. Todas que eu podia, eu estava presente, conheço diversos consteladores. E eu era lá representante assídua. além de fazer, de receber, né, os processos da constelação sobre vários aspectos e níveis da minha vida. E muito engrandecedor tudo isso. E eu fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo, e fiz as meditações de Christine Day, né, meditações de Luiz de Christine Day, que também trabalha com os periodianos. Mas tudo que eu fazia era para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento. Então, à frente de tudo estava a Elizabeth, que estava se buscando, que precisava compreender onde estava, o que estava fazendo, qual era o convite dessa vida, qual era o meu projeto de vida, qual era a minha missão aqui. Então, gente, isso tudo já era o processo do despertar. O processo do despertar não precisa ser uma coisa grandiosa que acontece e cai no seu colo, de repente, você diz, ai, despertei. Não, a gente vai crescendo e a gente vai se descobrindo dentro desse processo. Durante esse processo todo, eu tive questões de vida que eu criei que foram bem desafiadoras. A vida eu criei coisas bem interessantes, mas ok, fui eu que criei e à medida que eu ia me descobrindo, eu percebia que eu não precisava criar mais daquilo, que eu não precisava criar mais dificuldades na minha vida, que eu não precisava mais ter determinadas posturas e comportamentos, que a vida era muito mais simples e que a simplicidade da vida consistia em duas coisas muito básicas. Primeiro, ir pelo coração acessar a intuição. Segundo, seguir o fluxo. A vida, ela tem um fluxo energético, porque tudo é energia. Nós perdemos muito tempo da nossa vida batendo na mesma tecla, querendo brigar contra o fluxo. É como se nós estivéssemos nadando contra a corrente. A gente fica extremamente cansada e não chega a lugar nenhum. O que a vida muitas vezes requer de nós é que nós paremos um pouco, que paremos de brigar com as circunstâncias e com as evidências e que simplesmente nos deixemos levar para onde precisamos estar a partir do espaço do coração. Esse foi um aprendizado gradativo, mas essencial para hoje eu estar aqui falando com vocês. Quando eu achei que eu já tinha exaurido essa busca toda, eu viajei, mudei de país, fui fazer curso de arte no exterior, para quem já sabe, eu morei em Portugal, fui fazer curso lá, e um dia eu me reconheci como um ser de luz, como um trabalhador da luz, como uma semente estelar, que neste reconhecimento reconhecimento. Eu me coloquei à disposição para ancorá-los no planeta e para fazer o que fosse necessário para que essa luz se fizesse o mais rápido possível no maior número de corações. Isso foi em fevereiro de 2019, há três anos atrás. A partir deste momento, eu comecei a fazer cursos não para o meu autoconhecimento, não só para o meu autoconhecimento, mas para servir. E eu vou lhe confessar, cada curso que eu fiz me levou para um espaço muito maior. e eu não só servi como eu também fui servida. Muitas coisas na minha vida se modificaram a partir desses cursos. Abriu muito a minha percepção, a minha visão e a cada um eu ia acendendo outro espaço. Como eu escolhia os cursos que eu ia fazer? eu sei dizer, apenas intuía que aquele curso ele falava para mim de alguma forma. E eu ia, eu estive em Salvador em 2019, eu fiz dez cursos em cinco meses e voltei para lá no ano seguinte, teve a pandemia e então tudo foi facilitado porque os cursos todos passaram a ser online. Então lá de Portugal eu conseguia fazer todos os cursos aqui no Brasil. Às vezes eu dormi quatro horas da manhã porque o curso começava aqui às oito e terminava meia-noite. Mas eram as minhas escolhas. Além desses cursos, o que foi que eu ganhei a mais além dos cursos? eu ganhei amigos. Pessoas com que eu trocava as terapias e eu recebia das exceções. E aí foi um outro impute na minha vida porque aí nós fomos expandindo todos juntos. Uma vez que eu aplicava e eu também recebia. E eu fiz muitos movimentos nesse sentido de troca. Até hoje eu tenho várias pessoas com quem eu faço trocas porque todos nós precisamos estar inseridos na nossa família, na nossa família de alma. nós precisamos nos reconhecer dentro dessas famílias porque a gente começa o processo do despertar a gente muda de família. Aquelas pessoas com que nós convivíamos e que tínhamos uma vida social, muitas vezes até uma vida familiar, elas já não fazem mais parte porque a gente está falando uma linguagem diferente que às vezes ela não compreende. existe então um afastamento natural, a gente não deixa de amar essas pessoas, a gente não deixa de conviver com elas, mas não é aquela pessoa com que a gente busca conversar e trocar ideias, porque a gente deixa de falar da vida dos outros e a gente passa a falar de nós, a gente passa a falar de ideias e de projetos e isso é muito enriquecedor. A gente sai de um processo de julgamento e de auto julgamento, de polaridade e cada passo que a gente dá, ele é reconhecido. Então, esse processo todo que eu vivi me trouxe uma transformação profunda, aquela pessoa inquieta, infeliz, ligada na tomada 220 ou até 330 em alguns momentos, aquietou-se, aquietou-se. Eu vivia fazendo coisas o tempo inteiro. Eu não sabia aquietar, eu não sabia aquietar a minha mente, não sabia aquietar o meu corpo, não sabia nem o que era isso. Eu achava que viver era produzir e eu produzia freneticamente todas as horas do dia que eu estava acordada. isso é muito gratificante. O nosso trabalho, os chefes adoram esse tipo de servidora, servidora pública. Adoram, porque é o tipo de pessoa que dá resultado. Então, isso para mim foi muito incensado. Era muito bom no meu trabalho que eu tivesse essas características, essas habilidades, mas para o meu ser eu precisava desenvolver outras habilidades e outras características. Eu precisava ir para dentro e aquietar e acessar o espaço do coração. Esse espaço, de onde eu falo hoje aqui para vocês. Então, minha maior transformação foi entrar neste espaço de paz, de quietude e de fluxo. Hoje, eu já colho muitos frutos disso tudo. Frutos que, às vezes, eu até me desconheço de quem eu era. E, então, chega a grande verdade. Nós não somos quem nós achamos que somos. Tudo aqui é só um personagem. Nós somos essência. Nós somos seres essenciais. Nós somos seres infinitos, grandiosos. nós temos o poder criativo nas nossas mãos. O poder criativo de criar as nossas vidas, de criarmos a realidade que escolhermos. Mas a gente só cessa isso. Aqui é tanto. Indo para dentro. O que é resposta não está fora. A resposta está dentro. Está dentro de nós. e nós precisamos nos permitir vivenciar isso. Então, meus amores, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês da minha história e dizer para vocês é possível. É possível acessar estados de paz, é possível acessar espaços de felicidade, é possível seguir o fluxo, é possível seguir a intuição, é possível abrir o coração. Eu te convido a experimentar tudo isso. Essas sessões energéticas contam com canalização dos seres das estrelas, que são os guias, os mentores, apoiadores e orientadores desse projeto, que é o Ser das Estrelas. Hoje, esse programa é apenas uma parte dele. Se quiser me seguir, vai lá no Instagram, arroba serdasestrelas.betecoe.com Eu espero por você, desejo a você um despertar maravilhoso e uma transformação profunda, porque essa transformação é você se tornando quem você verdadeiramente é, deixando de viver o papel que você desempenhou até este momento. Então, fica na paz, um beijo no coração. Obrigada. Obrigado.